Então, muito boa tarde, doutora Sara. Portanto, a doutora Sara, porque é só a SESC, sim, e trabalha no grupo de feridas complexas, certo? Mesmo a SESC. Portanto, a pergunta que eu tenho direcionada hoje para si é, numa perspectiva de médica, como considera a importância deste tratamento e de prevenção das feridas nos cuidados de saúde primários? Como sabe, os cuidados de saúde primários são muitas vezes a porta da entrada dos utentes, o primeiro contacto que eles têm com o sistema de saúde, promovemos muito um contacto de proximidade e, portanto, é muitas vezes nas nossas equipas é que o doente com uma ferida recorre em primeiro lugar. Portanto, na minha perspectiva, infelizmente, a nossa formação em medicina é muito fraca do ponto de vista da educação para as feridas, do seu diagnóstico, a sua abordagem. Portanto, eu acho fundamental haver um alargamento dos conhecimentos nesta área, nomeadamente nos médicos de medicina geral e familiar, no sentido não só do tratamento, das complicações mais agudas, nomeadamente a infeção na ferida, mas também e sobretudo no diagnóstico etiológico da ferida, que muitas das vezes nos vai direcionar para o correto tratamento e abordagem. Além disso, muito importante associada ao diagnóstico etiológico, será a gestão das comorbilidades dos nossos pacientes, que muitas das vezes têm doenças que interferem na própria cicatrização das feridas. Portanto, isto é tudo um mundo muito relevante, que envolve uma equipa multidisciplinar e fundamental o conhecimento dos médicos destas problemáticas. Exatamente, não é somente uma pessoa que faz o trabalho, mas sim toda uma equipa. Exatamente. E o conhecimento, e lá está a formação, é algo que é muito importante diante dos pares. Exato. Muito obrigada pelo seu testemunho e o resto de bom congresso. Obrigada.